Tudo bom pessoal do Youtube, meu nome é Mauro Alves do canal Aproveitando a Natureza E hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês É como está fazendo a estaquia de pêssego E como está tendo um pé de pêssego Como esse daqui pessoal, ele tem mais ou menos 1 metro e 30 centímetros Totalmente o que? Carregado de pêssego Feito por que? Por estaquia Ele é feito por que? Por um clone A estaquia, na verdade, ela é um clone né pessoal E ela foi feita, esse galho, essa árvore, essa mini árvore aqui de pêssego Foi feita o que? Através da estaquia Eu vou estar ensinando para vocês aqui passo a passo de como está fazendo Vocês podem ver que aqui não tem nenhum tipo de enxerto, nem nada Ele é feito o que? Por estaca né pessoal Esse pé aqui tem um ano e quatro meses, se eu não me engano E já está totalmente carregado Tem mais do que? De uns 50 pêssego Se a gente for contar Se não chegar a 50, mas tem quase Como vocês podem ver aqui Então eu vou estar mostrando para vocês agora passo a passo De como está fazendo essa estaquia Para vocês obterem uma muda dessa Em vaso, que essa eu vou passar para o chão É em vaso, mas o que? Pequena e produzindo Então vamos lá pessoal, ao que interessa agora Vamos lá Ao vídeo O que nós vamos precisar? Aqui pessoal, é a estaca de pêssego que é enraizada Como vocês podem ver aqui Ela soltando o que? Brotos, folhinhas novas Aqui está no substrato Eu vou puxar ela do substrato para quê? Para estar mostrando as raízes para vocês né pessoal E como ela enraizou Assistem o vídeo até o final que vocês vão aprender Primeiramente o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um galho de pêssego Como esse galho aqui Que ele seja um galho o que? Herbácio Mas aqui ele comece a ser lenhoso Que ele tenha essa ligação aqui Então o que nós vamos fazer pessoal? Nós vamos quebrar aqui ó Justamente aqui Porque o que que interessa para nós aqui É o que? Essa ligação Porque daqui Vocês estão vendo Daqui de baixo vai sair o que? Vai favorecer o enraizamento Aqui vai aparecer as raízes Aonde que tem essa ligação Então aqui pessoal Nós vamos fazer o que? Nós vamos arrancar A maioria dessas folhas aqui ó Vamos começar primeiro Pelas de cima Por essas duas folhas aqui de cima Vamos lá Eu vou arrancar essa Eu vou arrancar essa E vou arrancar essa terceira aqui Que está muito em cima Porque as folhas de cima Elas se desidratam muito rápido Então o que? Não é muita vantagem A gente está fazendo com a folha aqui em cima Então aqui pessoal Nós vamos fazer o que? Nós vamos arrancar Essas folhas aqui de baixo Deixando somente essas duas aqui As de cima nós vamos arrancar Deixando essas duas aqui Mais embaixo Porque na verdade São essas duas que vão ficar Somente até o enraizamento da estaca É um método fácil pessoal Não é muito fácil É difícil também Porque para Deus nada é impossível Então pessoal Dá certo? Dá Basta ter persistência Perseverança E acreditar pessoal Tudo que a gente fizer nessa vida Nós temos o que? Que acreditar Então pessoal Vai ficar somente Essas duas folhas aqui Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar justamente aqui Aqui deixando somente Essa parte aqui para baixo Por que pessoal? Nós vamos fazer isso Porque está vendo? As folhas são muito grandes São muito compridas Então aqui não tem nenhuma raiz Então como que a planta vai sustentar as folhas Sem ter produzido energia nenhuma Das raízes jogando para cima para ela Então nós vamos cortar aqui as folhas Porque vai produzir menos energia Aqui Então a planta vai favorecer muito o que? O enraizamento Vamos cortar aqui Eu vou cortar E vou mostrar para vocês agora Como que vai ficar Depois de ter cortado Vai ficar dessa forma assim pessoal Aqui O que nós vamos precisar agora? Aqui que vai favorecer o que? O aparecimento das raízes Nós vamos precisar desse hormônio enraizador aqui Ele é o ácido endobutírico 6.000 ppm E também tem o de 4.000 ppm pessoal Que todos os dois são o que? Muito eficaz na estaquia No enraizamento né pessoal E também na alporquia E também tem um hormônio enraizador pessoal Que ele é natural A batatinha da tiririca Que ele também é um excelente hormônio enraizador Então vamos lá O que nós vamos precisar em seguida? Desse hormônio enraizador aqui 3 gramas E desse copinho aqui com água Ele tem que ter 300 ml de água E 3 gramas do hormônio Porque nós vamos jogar Essas 3 gramas aqui Nessas 300 ml de água pessoal E vamos estar misturando com o próprio Com o próprio caulezinho aqui Com o próprio galinho Que nós vamos o que? Colocar para enraizar Então pessoal aqui Depois de ter cortado aqui Nós vamos deixar Ela nesse hormônio enraizador aqui Por aproximadamente 5 a 6 horas Para que? Para que esse hormônio enraizador Penetre nessa estaca pessoal Penetre nela Para que? Para favorecer o enraizamento Porque na verdade O que favorece o enraizamento É o hormônio enraizador Mas o que faz enraizar mesmo É os cuidados Que a gente está tendo Com essa estaquia Então vamos lá pessoal Agora o que nós vamos precisar Desse substrato aqui Esse substrato aqui Ele é esterro de gado Puro Com terra vermelha Pura pessoal É 1 kg de esterro de gado Para meio kg de terra vermelha Nós vamos misturar O que? Aí vai ficar fofinho Para que? Para a gente estar Introduzindo essa estaquinha Depois de 5 a 6 horas No hormônio enraizador Nós vamos colocar ela aqui Vamos penetrar Somente a metade da estaca Deixando o que? A outra metade Para o lado de fora Então vamos apertar aqui pessoal Então agora O que nós vamos precisar fazer Depois desse passo aqui Depois de ter colocado aqui Nós vamos pregar E vamos estar molhando Todo dia Na parte da tarde pessoal E deixar no local Que somente pegue a claridade Nunca a luz solar A temperatura ideal Para você estar enraizando o pêssego É de 22 até 28 graus Não pode passar de 28 E não pode diminuir de 22 Tem que ficar constantemente Com essa temperatura Depois de aproximadamente De 48 dias Vai estar totalmente enraizado Como essa daqui E já soltando brotos E novas folhas Então pessoal Nós vamos puxar aqui Para mostrar para vocês Como que vai ficar agora Deixa eu ver Eu vou ter que quebrar A raiz dela Porque não tem jeito Uma mão estou gravando E a outra Vou puxar ela aqui Para a gente ver Mesmo que esteja aqui Então pessoal Depois que eu puxei aqui Vocês podem ver Era totalmente o que É enraizada Né pessoal Totalmente enraizada No substrato Depois de 48 dias Aproximadamente Como a gente pode ver Aqui novos brotos Saindo E as folhinhas Tem que ficar o que Verde Igual aqui Até o total Enraizamento Se cair Já era Né pessoal Então aqui Foi totalmente enraizada O bom pessoal De a gente fazer No substrato É o que É porque Por qual motivo Que a gente É Pode deixar no substrato Mesmo Que nem na areia de construção Você tem que puxar da areia E plantar no substrato Aqui não Aqui já fica no substrato Mesmo Então pessoal Depois de enraizada Nós vamos deixar Dois meses Nesse substrato E só Regando o que Com água E deixando Depois de enraizada Deixando somente Uma hora Até duas horas Pegando somente O sol da parte da manhã Vamos lá De oito Até nove e meia Da manhã Pessoal Somente Por que Porque ela não aguenta Muito o sol Porque as raízes dela Ainda está muito pequenininhas E muitos O que Fraquinhas Né pessoal Então o que Que nós vamos fazer Depois de dois meses Aqui Ela pegando somente O sol da manhã Nós vamos começar A colocar nela Aí as raízes Vai ter se espalhado mais Vai ter crescido mais Vai ter se desenvolvido melhor Nós vamos Colocar nela O adubo NPK 10, 10, 10 Com macro e micronutrientes Na forma líquida De 15 em 15 dias Pessoal Aí depois Mais ou menos O que vai acontecer Depois que ela completar 3 a 4 meses Já jogando O adubo NPK 10, 10, 10 De 15 em 15 dias Aí a gente vai ter Mais ou menos O que 3 com 4 7 meses Enraizada Nós vamos Começar a colocar O NPK 4, 14, 8 Com macro e micronutrientes Para que Que vai favorecer A floração Vai estimular A planta A flori Pessoal E depois De um ano E 4 meses Mais ou menos Um ano E dois meses Ela vai estar assim Como eu vou mostrar Para vocês aqui Já totalmente Desenvolvida E cheias De fruto Como vocês podem ver Isso daqui É toda honra E toda glória É para Deus Nunca é para o homem Porque o homem Dá essa sabedoria O Deus dá sabedoria E o homem Para que ele possa Estar enraizando Como vocês podem ver Não tem o que Nenhum tipo De enxerto Pessoal Isso daqui É feito por estaquia É clone de planta Então pessoal Eu queria agradecer A todos vocês Que assistem o meu canal Assistem meus vídeos Hoje eu estou fazendo Um vídeo falando o que Mais devagar O meu jeito de falar É rápido mesmo Mas estou fazendo O vídeo falando Mais devagar Para que vocês Possam entender Então se vocês Colocar em prática E obedecer Pessoal Tudo que foi falado Nesse vídeo aqui Você vai conseguir Um enraizamento E vai ter uma muda Linda Como esta daqui Esta daqui Eu vou passar para o chão Daqui mais ou menos Uns 3 a 4 meses Vou esperar ela solta Ela acabar de produzir Para passar ela para o chão E vou estar trazendo Vocês aqui No mesmo local No sítio Aonde vou estar passando Ela para o chão Muito obrigado A todos que assistem O meu canal Quem gostou desse vídeo Dá o seu joinha Como gostei Que me ajuda muito Compartilha Se inscreva no meu canal Para que o canal Possa crescer E possa passar Cada vez mais Mais aprendizado Para vocês Muito obrigado E a todos Deus abençoe A todos